Boa noite a todos. Em princípio, felicito a todos pela presença e também gostei da participação dos meus colegas, por assim dizer, colegas de Tertulianos. Gostei da participação do Nécio, que fez uma boa escolher ação da sua ideia, do Nelson e também do Jair Luzon. Queria focar em pontos que acho que é essencial, que é dar contributo essencialmente no que toca no que é que fazemos. Eu acho que as associações deviam ser, acima de tudo, despartidarizadas. Eu acho que os indivíduos devem entrar numa associação com o intuito de fazer. Fazer para ajudar os outros. Eu acho que quase todos aqui têm uma noção, o que é que acontece, de facto, com os estudantes cavradianos aqui no Porto. O essencial é tentar deixá-lo legal. Eu acho que há muita competição. Não devia. Eu acho que o indivíduo deve gostar de fazer, porque somos estudantes ainda. Devemos ser ambiciosos, mas não gananciosos. Não é bom. Eu acho que devemos tocar pela referência. Eu acho que a tortura do aeroporto, se tiver esse tipo de andamento, como hoje, casa cheia, com ideias brilhantes, vocês vão ser referências. Quem sabe conseguem resgatar os estudantes que estão numa má posição. E isso é fantástico. Eu acho que só assim saem a ganhar. Há estudantes em muitas dificuldades. Dificuldades foram aqui apontadas por todos, em princípio. O que eu quero dizer é que, claro que devemos ter concorrência. Quem apresentar melhor ideia para a associação. Ganhar o melhor grupo. E esse grupo deve trabalhar. Trabalhar por Porto. Eu sei que vocês aqui no Porto são bairistas. São bastante bairistas. E eu sou. Eu acho que é saudável esse tipo de comportamento. Quando somos bairistas, somos competitivos, dinâmicos, fazemos algo para ser reconhecidos. Eu acho que o essencial é começar a trabalhar, tentar resgatar os jovens que estão perdidos. Porque há um relato. Há um relato negativo sobre muitos jovens aqui no Porto. Muitos estudantes. Mas eu também devo dizer que aqui no Porto há estudantes brilhantes que tiveram uma travessia académica fantástica. Profissionais fantásticos. Jovens. Fantásticos em termos de organização de festa e não só. Portanto, a única coisa que eu deixo aqui como tertuliano é o seguinte. Façam dessa casa uma boa casa. Uma casa de práticas corretas, práticas saudáveis e tentam reforçar esse espaço de reflexão para contagiar os outros. Eu acho que só assim conseguimos vencer. Ou melhor, conseguiremos vencer essa etapa. Vencer essa etapa. Olha o caso do Edson. O Edson conseguiu esplanar também aqui a sua travessia no Porto. Acho que foi saudável. Conseguiu vencer pareiras. Fez amizades. Agora, relativamente à associação. À sério. Trabalhem. Trabalhem. Trabalhem a sério. E trabalhem de uma forma cívica. Tentam ajudar o próximo. Nesse sentido. Obrigado.